E hoje vamos falar sobre bancos descontados, bancos que estão sendo negociados muito abaixo do seu valor patrimonial. O primeiro banco é um ativo que eu já acompanho há algum tempo, e eu acredito que ele precisa estar no seu radar, até porque é um banco que vem entregando bons resultados, na verdade, ótimos resultados em que todo mundo busca. Só que ele é um banco um pouco diferente, ele é especializado na concessão de crédito para médias e grandes empresas. Estamos falando do Banco ABC, e para você ter uma noção do quanto ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado, basta a gente olhar a sua exposição setorial. A concessão de crédito do Banco ABC é voltada para setores-chave da nossa economia, como o agronegócio, 21,8%, setor de energia, que todo mundo gosta, setor de serviços, 10,5%, e temos financeiro, transporte e logística, construção em corporadoras e também comércio. É considerado um banquinho uma small cap, só que no quesito geração de valor ao acionista, esse banco é um gigante. Basta olhar os resultados, resultados sólidos, lucros crescentes ao longo do tempo, o que todo mundo busca. O seu lucro saiu de R$ 312 milhões em 2014 para R$ 851 milhões em 2023, um crescimento anual composto de 10,5%, 24%. Considerando os últimos três trimestres de 2023 e o primeiro de 2024, o seu lucro cresceu novamente, R$ 884 milhões. É um banco de crescimento sem muita volatilidade nos seus resultados, a não ser o ano de 2020, que todo mundo sabe o que aconteceu. Os bancos foram muito impactados, principalmente o Banco ABC, que já retornou os seus bons resultados e você percebeu no seu gráfico de lucro. E como ele não tem muita volatilidade nos seus resultados, isso acaba refletindo em bons dividendos, dividendos crescentes e dividendos com previsibilidade. Já vamos analisar o crescimento anual composto dos seus dividendos, últimos 10 anos 9,12%, últimos 5 anos 8,47% e nos últimos 3 anos 7,94%. E por ser um banco de crescimento que tem um histórico impecável de distribuição de dividendos e dividendos crescentes, existe um modelo de precificação que se encaixa muito bem no Banco ABC. Ele se chama modelo de Gordon, modelo de crescimento de dividendos. E eu vou te mostrar na prática o porquê eu acredito que ele está descontado pelo modelo de Gordon, que se encaixa muito bem no Banco ABC e também analisando o múltiplos devaluation. No modelo de Gordon, temos a estimativa de dividendos que cresce de forma constante ao longo do tempo. E vamos pegar o dividendo pago pela empresa em um ano e assumir a premissa de que ele irá crescer a taxas constantes ao longo do tempo. O modelo de Gordon traz a valor presente os fluxos de dividendos futuros baseado no dividendo que a gente está utilizando. Vamos lançar o código do ativo, ABCB4, a cotação aparece de forma automática. Eu vou utilizar o dividendo que ele pagou em 2023, R$1,58. E agora você precisa lançar o crescimento de dividendos. E você lembra que eu te mostrei anteriormente o crescimento anual composto dos dividendos do Banco ABC? Últimos 10 anos, 9,12. Últimos 5 anos, 8,47. E nos últimos 3 anos, 7,94. E para sermos conservadores, vamos pegar esse menor crescimento de 7,94 e ainda vamos dividi-lo ao meio. Vamos estimar aqui um crescimento de 3,97% para os dividendos do Banco ABC. E agora precisamos do nosso custo de capital. Vamos lançar aqui o IPCA mais o cupom do título do Tesouro Direto. Aqui você pode utilizar o de curto, médio ou longo prazo. A inflação acumulada no período é de 3,69%. Esse será o nosso custo de capital. Vamos lançar aqui 3,69% e mais o cupom do título de longo prazo do Tesouro Direto. Temos aqui o Tesouro IPCA 2045, que está entregando o IPCA, que a gente lançou anteriormente, mais 6,22%. Esse é o nosso custo de capital. Lançando esse 6,22%, vamos chegar ao preço teto do ativo, pelo modelo de Gordon, R$ 27,60. Possuímos aqui uma margem de segurança de 29,1%. Esse é um modelo muito interessante para os investidores que gostam de dividendos. Pois mesmo sendo conservador, utilizando um crescimento de 3,97%, com o nosso custo de capital atual, de todo o Tesouro Direto de longo prazo, ainda temos uma excelente margem de segurança, pois ele está R$ 6,23 abaixo do preço teto pelo modelo de Gordon. E quando olhamos o Múltiplos Evaluation, mesmo com uma alta de 25% nos últimos 12 meses, ele se encontra com um PL bem atrativo de 5,8%. E olhando o PVP, percebemos que ele está muito descontado. Um PVP de 0,84% e pagando excelentes rendimentos, rendimentos crescentes ao longo do tempo, um yield atual de 7,47%. E por isso o Banco ABC deve estar no seu radar. Assim como o Banco ABC, o segundo ativo já está no meu radar há algum tempo. E eu acredito que você também deva colocar no seu radar. Já falei isso no Banco ABC e vou falar novamente nesse banco, que foi um dos que mais gerou o valor ao acionista no curto, médio e também longo prazo. E vamos iniciar pelo período dos últimos dois anos. Essa simulação é com R$ 1.000 investidos e nesse período o BASA 3 entregou um melhor retorno, 146%. Segundo lugar, Banco no Brasil com 80% e depois Banco Itaú com 42%. Alongando esse período para cinco anos, novamente o BASA 3 saiu na frente. Com R$ 1.000 teríamos R$ 6.016,50, um retorno muito superior aos seus pares. E alongando esse período para os últimos 10 anos, novamente o BASA 3 saiu na frente com retorno de 604%. Retorno superior a bancos bem conhecidos como Banco no Brasil, Santander, Banco Itaú e também Bradesco. R$ 1.000 teria se transformado em R$ 7.048. Hoje é um dos bancos mais rentáveis do mercado e que vem pagando excelentes dividendos. Quando analisamos Múltiplos Devaluation, mesmo com uma alta de 48% nos últimos 12 meses, um banco que vem crescendo seus lucros de forma consistente, pagando bons dividendos e o de R$ 6,7. Quando analisamos Múltiplos Devaluation, PL de R$ 4,2 e um PVP extraordinário de R$ 0,87. Mostrando que ele está muito descontado quando analisamos esse Múltiplos Devaluation, que é muito utilizado para saber se um ativo está caro ou barato. Lembrando que não podemos analisar Múltiplos Devaluation de forma isolada. Analisamos sempre o conjunto da obra e, principalmente, preço teto em função dos dividendos. No início do vídeo eu mostrei um modelo bem interessante, o modelo de Gordon, só que existem outras estratégias, método BASIN e também preço teto projetivo, que eu falo muito aqui no canal. Só que nem tudo é um mar de rosas. Ele estava no meu radar, sabe por quê? Existia a proposta de um desdobramento. O BASA 3 é um banco de baixa liquidez. A proposta de desdobramento estava em aberto para a sua GO, só que ela foi retirada de pauta, ou seja, não teremos mais o desdobramento no curto prazo. Isso acabou me deixando um pouco triste, pois com o aumento de liquidez, o Banco da Amazônia se transformaria em uma excelente opção pensando em dividendos. Com essa baixa liquidez, a gente precisa ter um pouco mais de atenção. Só que sim, ele deve estar no seu radar de aquisição. Terceiro ativo, um banco que, infelizmente, não tenho como deixar de fora. Um dos melhores pagadores de dividendos do setor financeiro. Eu tenho certeza que você já sabe quem é. Até porque, analisando esse histórico de dividendos, fica fácil identificar olhando para esse crescimento espetacular ao longo do tempo. Um crescimento anual composto de dois dígitos. A sua renda, nos últimos 10 anos, cresceu 10,6%? Dificilmente. E o Banco do Brasil, o BBAS3, conseguiu essa proeza. Um crescimento anual composto de 10,69%. Pode parecer clichê, só que é impossível falar em banco barato e não falar de Banco do Brasil. Banco que vem apresentando resultados sólidos, bons dividendos, dividendos com previsibilidade. Temos aqui a lista de rendimentos para 2024. A primeira coluna é a data do anúncio, o dia que ele virá mercado e irá informar o valor do rendimento. Até porque já temos a data com, nessa próxima coluna, data base acionária. E também já temos a data de pagamento, o dia que o money, o cash, irá cair na conta do acionista. Banco barato e que paga bons dividendos. Ele tem nome e se chama Banco do Brasil. E eu vou te falar o porquê, trazendo o dividendo projetivo para 2024. A projeção do Banco do Brasil é um lucro de R$ 37 a R$ 40 bilhões para o exercício de 2024. O payout aprovado é de 45%. Isso significa que ele pegará 45% desse lucro que ele obter e irá dividir pela quantidade de ações em circulação, atualmente R$ 5.730.000.000. Isso nos dá um dividendo projetivo com lucro de R$ 37 bilhões, de R$ 2,90, um yield de R$ 10,68. Utilizando a média de lucros, temos R$ 3,02, um yield bruto de R$ 11,1. Agora, com lucro otimista de R$ 40 bilhões, temos R$ 3,14, projetivo, yield de R$ 11,5. Só que não podemos esquecer que o Banco do Brasil já pagou rendimentos e ele se encontra com novos rendimentos em aberto. Se a gente retirar esses valores, valor que ele já pagou e valor em aberto, temos R$ 1,32. E ainda nos sobra um dividendo projetivo de R$ 1,58 com lucro de R$ 37 bilhões e yield de R$ 5,8%. Agora, com a média R$ 1,69, um yield acima de R$ 6%, já com lucro otimista de R$ 40 bilhões, nos resta R$ 1,81, R$ 6,68, de acordo com essa projeção e payout aprovado. Essa é a projeção e agora vamos analisar múltiplos devaluation. Estamos aqui buscando bancos abaixo do PVP, bancos sendo negociados abaixo do que eles valem no papel. Segundo Benjamin Graham, o autor do livro O Investidor Inteligente, o ideal é que esse indicador PVP seja abaixo de 1,5 vezes. E hoje esses quatro bancos não só estão abaixo desse ideal, eles estão sendo negociados abaixo do que eles valem no papel. Ele apresenta uma valorização de 27% nos últimos 12 meses e mesmo assim, mesmo crescendo seus lucros, ele se encontra com múltiplos devaluation bem descontados, como um PVP de 0,9. Lembrando que é uma estatal e, por si só, temos esse desconto frente aos seus pares, aos bancos privados. E isso acaba nos dando excelentes oportunidades de pagar barato em uma empresa, que se tornou um dos bancos mais eficientes do mercado. E vem gerando muito valor ao acionista ao longo do tempo devido aos seus bons dividendos, dividendos, dividendos com previsibilidade. Além desse grande desconto frente ao seu PVP, temos um yield de 7,05. Lembrando que, historicamente, o banco no Brasil opera com um grande desconto frente ao seu PVP. E não é à toa que a média é de 0,98 e o atual é 0,89. E mesmo considerando a média, ele ainda sim se encontra descontado. No passado, nunca foi um grande pagador de dividendos. Só que ele entrou na minha lista de boas pagadoras de dividendos. Devido aos seus valores, se você analisar, o histórico de dividendos não mudou tanto assim. Temos uma grande volatilidade, principalmente em 2020 a 2022. No passado, ele vinha pagando ali na casa de R$1,00 por ação. Esse ativo se chama Banco Bradesco, que não possuía um bom histórico de dividendos. Só que isso mudou. Por quê? Os resultados melhoraram? Os dividendos cresceram? Não. Por outro lado, os resultados pioraram. Só que as cotações caíram mais de 50% de 2020 até o momento atual. O banco vem sofrendo muito com a alta da inadimplência, o calcanhar de Aquiles do Banco Bradesco. A rentabilidade caiu abaixo de dois dígitos, só que basta uma pequena recuperação para termos um bom upside de cotação. Só que enquanto isso não acontece, acreditamos que a melhora virá a partir de 2025, só que enquanto ela não vem, a gente fica recebendo bons dividendos. No passado, fica evidente, 3% em 2017, 3,8% em 2018, 5,48% em 2019, só que olha em 2020, 10%, o atual 8,84%. Se você tem o binóculos do longo prazo, está querendo colher os frutos no futuro, aí sim ele pode ser uma excelente opção. Como eu citei, qualquer melhora na rentabilidade, teremos um grande potencial de upside, pois se analisarmos o seu ROI, hoje estamos com 7,98%. Um ROI impensável para o Banco Bradesco, um banco que está pagando o preço de aumentar a sua carteira de crédito a qualquer custo. Só que se pensarmos em um ROI lá de 2017, 2018, na casa dos 14, 15%, se esse ROI atual dobrar, temos um excelente upside. Se pensarmos nas cotações lá de 2019, 2018, estamos falando de algo em torno de 100%. Só que isso não irá acontecer da noite para o dia, e enquanto não acontece, a gente continua recebendo bons dividendos. Pois, se ele pagar ali na média de R$1,00, estamos falando de um yield on cost em torno de 10% na cotação atual. E ele nos deu uma aula do que não fazer. Não adianta crescer a carteira de crédito se não tiver qualidade, e hoje ele vem pagando o preço de escolhas ruins no passado. Só que é um banco muito antigo, já passou por momentos difíceis, deu a volta por cima, e eu acredito que não será diferente. E isso acaba abrindo uma excelente janela de oportunidade. Quando estava tudo bem, você não conseguiria pagar barato no Banco Bradesco. Só que agora ele está com múltiplos bem interessantes, além desse potencial upside e bons dividendos na cotação atual. O Bradesco acumula uma desvalorização de 18% nos últimos 12 meses, PLD 9,31. Agora, analisando o PVP 0,73, se a gente falasse isso alguns anos atrás, se falássemos em 2019, início de 2020, que o Banco Bradesco um dia seria negociado abaixo do valor patrimonial, com certeza te chamariam de louco. Agora, olhando o PVP atual, realmente existe um grande desconto. E por que, no passado, você seria louco se falasse que um dia o Banco Bradesco seria negociado abaixo do valor patrimonial, seria negociado com o PVP de 0,73, pois de 2014 a 2019 ele nunca foi negociado abaixo do seu PVP. Notem que ele chegou a ser negociado com um PVP de 2,04 em 2019. Entre 2016 a 2018, um PVP muito acima do que Graham considera o ideal, 1,5 vezes. Nesse período, tivemos um aumento muito expressivo da sua carteira de crédito, uma carteira que cresceu sem muita qualidade. Os impactos ele está sentindo nos seus lucros com o aumento da inadimplência e, consequentemente, piora dos resultados. E vimos aqui uma queda de lucro e uma cotação que caiu mais de 50% nesse período. Tudo isso contribuiu para o Banco Bradesco ser negociado com um incrível PVP de 0,73, inimaginável há alguns anos atrás. E esses são quatro ativos que precisam estar no seu radar de aquisição. Ativos para você acompanhar de perto, até porque estão entregando bons dividendos e estão sendo negociados muito abaixo do seu valor patrimonial. Você tem algum deles na sua carteira? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio para o nosso canal chegar à marca de 100 mil inscritos. Está próximo e eu tenho certeza que, com a sua ajuda, conseguiremos essa marca. Um abraço a todos e bons investimentos!